O transporte até então regido apenas pelas regras das plataformas que mediam motoristas e clientes a partir de 2023 em Uberlândia vai ter regulamentação municipal. O projeto de lei de autoria do prefeito Odelmo Leão segue determinação federal para regulamentação desse tipo de serviço no município. Já há regulamentação em alguns municípios, tem a discussão da regulamentação federal e o Ministério Público tem insistido nessa regulamentação no município de Uberlândia. Então agora chegou a hora de regulamentar e o projeto de lei já chegou na casa. Entre os pontos que o texto traz estão a comprovação de histórico pessoal e atendimento a requisitos para exercer a função de motorista. A identificação do motorista no aplicativo tem que ter foto e também tem que ter a identificação do veículo. Informações completas sobre a viagem também deverão constar. Que haja a gravação de áudio e vídeo da viagem. Que o motorista apresente certidões criminais negativas e aqueles que atendam a viagens por meio do aplicativo que não usem vagas de taxistas, as quais são determinadas pela prefeitura. Dois pontos podem trazer alguma polêmica. O primeiro é sobre o registro do motorista por meio da operadora. Com esse registro, a prefeitura de Uberlândia vai poder conferir se o condutor é MEI, microempreendedor individual, ou se tem cadastro de prestador de serviço autônomo. E mais, o texto original prevê que os carros usados nas viagens não tenham mais do que sete anos de fabricação. Essa regulamentação foi surpresa para muitos motoristas que trabalham por meio de aplicativos. E a idade do carro pode ser um problema, segundo eles. Para quem tem dinheiro, é muito fácil chegar na concessionária e tirar um veículo. Mas o motorista de aplicativo não. Então a gente está fazendo o que pode, do jeito que dá. A luta é grande, porque a gente tem que brigar com os aplicativos, sobre a questão da remuneração. Estamos já brigando, tem dois anos, por direitos. E a luta é grande. Nós somos pequenos, os aplicativos são grandes. Então a gente vai fazer essas reuniões, chamar os vereadores por compromisso e chamar o Ministério Público para a gente sentar e chegar no acordo. Porque troca de veículo com prazo curto, a gente simplesmente vai cruzar os braços, vai entrar em colapso. Um dos pontos polêmicos, que é a idade máxima do veículo, que no projeto é de sete anos, deve ser mudada. De acordo com a base, esse prazo deve ser estendido para dez anos, aceitando aí a sugestão dos motoristas com quem os vereadores têm conversado. Com relação ao motorista, tem essa questão dos sete anos. Nós já conversamos com o governo e o governo entendeu por bem em passar para dez anos. Se não, será de sete anos. Nós estamos discutindo a forma legal de fazer isso. Se o governo vai mandar ou nós vamos fazer aqui uma rejeição, talvez, do prazo ou emenda. O texto ainda não passou pelo crivo das comissões da Câmara Municipal de Uberlândia, Inclusive, o projeto ainda é analisado pela oposição. A gente ainda precisa analisar todos os pormenores, né? Porque é um projeto que precisa ser analisado com bastante responsabilidade. Vem de uma recomendação do Ministério Público para que seja adequado, de acordo com a lei federal, que está tramitando com relação a esse assunto. Então, é muito importante também porque a gente, pelo menos no nosso mandato, temos uma questão muito forte com o trabalhismo, com a garantia dos trabalhadores. Então, esse projeto precisa ser analisado também com a perspectiva do consumidor, mas resguardando também essas pessoas que estão ali precarizadas, né?